Fala aí, pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal, mais um vídeo de pênis, Big Breakaway com vocês, e dessa vez vamos continuar o quarto mundo na segunda fase do quarto mundo, galera. Então partiu o vídeo passado, se vocês perderam, tá aqui no cardzinho, e hoje a gente vai fazer sabores vulcânicos em 100%, tá bom, gente? Vamos ver se tem algo aqui pra trás, logo de cara? Não tem, né? Então vamos nessa. Mas maluca, velho? Campão gigante? Vamos deslizando de oiô de início assim? Tá de bom tamanho? Oh, que delícia! Ai, não consegui pegar outro! Tá bom, hein? Fiz uma pontuação legal, cara! Ah, perdi... Mano, olha só, o primeiro dilema aqui, ó, estamos gravando um comercial, faço algumas acrobacias, acrobacias mesmo, nessa lava escaldante. Dois mil pontos. Deixa eu dar pra fazer um esquema aqui, hein? Pulou, agarrou. Ué! Conseguiu os dois mil pontos já, velho? Pô, é só ficar fazendo assim, ó, gente. Pulou, agarrou. Pulou, agarrou. Pulou, quando estiver caindo, pulou de novo, agarrou. E o combo ali do ladinho, ó, pulou, agarrou. Vai sendo somado. A gente vai aumentando o nosso combo. E com isso a gente ganha os dois mil pontos necessários. Acredito que por aqui já seja o suficiente no combo 30, mano. Então... Aqui, ó, vamos ver quantos pontinhos ganhamos? Vamos? Eu continuei o combo ainda, na verdade, né? Estamos indo de combo e tudo. Aí. Deu cinco mil pontos, mano. Foi o suficiente, galera. Nem precisa ir tanto. Vamos continuando. Meu Deus, quase caí. Beleza. Ah, tem uma luvinha ali em cima pra gente pegar. Pegar um impulso. Dá um impulsinho aqui, gente. Boa, garota. Entra na luvinha. Vamos ver o que temos por aqui. Opa, graminha pra cortar. Maravilha. Maravilha. Beleza. Saltou. Saltou de novo. Segura. É uma pecinha de show ali pra gente pegar, pessoal. Passei. Beleza. Primeira peça de show da fase. E o primeiro checkpoint também. Boa demais. Vamos lá. Abre o guarda-chuva. Passou. Foi que foi. Ah, consegui fazer a curvinha, velho. É tão difícil de controlar ela. Nesse... Nesse yo-yo dessa forma, mano. É difícil de explicar. Parece algo simples, né, mano? Mas o 3D do jogo, pelo fato dela... Ele ir mudando sozinho a câmera, atrapalha em alguns momentos. Mas tá tudo de boa, né? Vamos lá. Ai. Pô, tomei um estouro ali, velho. Meu Deus, tá vindo pinguim. Salta logo. Meu Deus. Não. 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 Eu vi tarde demais que tinha uma luvinha na direita. Ai, cara. Eu caí, velho. Não é possível. Não é possível. Ó, tá vendo? Tipo, agora eu já não consegui fazer a curvinha. E eu sabia que ia ter a curvinha, tá ligado? É muito esquisito até de falar como... Por que que é difícil, velho. Não tem nada aqui que eu tô passando, né, mano? A princípio, não. Eu só tô pegando essa última graminha aqui por causa dos pinguins que já estão longe. O pinguim é muito chato, cara. Que isso? Insuportáveis esses pinguins aqui, velho. Saltou. Beleza. Saltou. Vamos direto. Aí, galera. Consegui. Beleza. Tá aí a luvinha. Essa área é perfeita pra nossa nova loja. Vamos lá, garota. Abra os guarda-chuvas. É só abrir todos os guarda-chuvas, será? Três guarda-chuvas. Cara, muito fácil, mano. Muito simples. É isso que eu queria ter feito, né? Mas eu errei. Eu queria ter dado gira-gira ali. Agora, pra lá, mano, parece ter algo ali na esquerda, velho. O problema é eu me jogar e acabar me matando sem querer, tá ligado? Tipo, isso aqui, galera. É só pra subir aqui em cima? Não tem nada a mais aqui pra gente. Não tem nada a mais aqui pra gente. Pra dar parede pode ter algo, galera. Eu não acho que isso aqui é de graça, não. Então, se eu vier bem pra trás aqui, ó. Lá em cima. Ou na direita. Ou na esquerda. Provavelmente na direita, que é menor. Quem sabe tenha algo. Bora tentar conferir lá, gente. Como é que eu já errei aqui? Não tem como, né? Difícil, mano. Difícil, viu? Até nem sei se tem algo mesmo. Acho que não. Cara. É complicado, mano. É muito complicado esse tipo de fase. Nossa, a câmera agora deu uma... Um bug violento. A câmera do jogo, ela não é muito boa, né? Começa por aí. Não dá pra você controlar ela. E aí, não dando pra controlar, acontece esse tipo de coisa aí. Pra algumas pessoas, pode acabar sendo bom. Alguém que não tem muita experiência em jogos assim e tal. Mas sempre você controlar a câmera é melhor. Confia em mim nisso. É só uma questão de você acostumar em controlar a câmera ou algo nesse sentido. Mas o resultado final da câmera sendo controlável ele é sempre muito melhor. Tá. Pegamos aí boas moedinhas. Beleza. Cara. Não é possível, mano. As peças de show estão tudo escondidas nessa fase aqui, cara. Que isso? Eu não vejo nenhuma, mano. Que isso, velho? Entendi. Tá, paramos aqui. Não sei se dava pra eu ter saltado no meio do trajeto, mas... Temos aqui mais um checkpoint. Só que aí, me preocupo. Pegamos o terceiro checkpoint da fase. Geralmente são três. E a gente só teve uma peça de show até então, mano. Caraca, velho. Tomei dano. Ela voltou pra trás, velho. Que isso? Pronto. Deu bom, mas a gente tá no perigo agora, hein? Perigo total, meu querido. Perigo total, mano. Nada pra cá, gente? Pior que não, cara. Tô achando muito esquisito. Eu acho que a gente já deixou peça de show pra trás, viu? Acho que já deixamos. Aqui pra direita não tem nada. Tá, a gente tem que atravessar então, né? As bolas só passam por cima. Agora só ir reto mesmo. Ah, tem um quarto checkpoint aqui e um último dilema, né? Tem que limpar essas caixas, mas estou cozinhando. Você pode ajudar? Que? Como assim, mano? Ah, dane-se também. Continua o checkpoint. É aqui do lado mesmo? Puxa vida, velho. Perreta é a manteiguinha. Pegamos um hambúrguer doido. E aqui a gente vai limpar as três caixas. Fechou, pessoal. Conseguimos aí completar. Eu pensei que poderia ter algo ali, mano. Daqui a pouco tem. Esperar, galera. Escondidinho aqui em cima, na esquerda. Vamos tentar de novo? Não consegui fazer o que eu queria. Cheguei. Eu acho que não era para eu estar aqui em cima, galera. Dá para fazer isso nesse jogo, né? Tem lugares que não é para você chegar e você consegue ir. Mas, enfim, não era para cá, não. Cara, eu estou... Estou, sei lá, mano. Estou tentando buscar aí aonde é que a gente tem que ir para pegar as peças de show. Mas está bem complicado, mano. Está bem complicado mesmo. Não faço nem ideia, velho. Estou tentando buscar aí aonde é que a gente tem que ir para pegar as peças de show. Ah, não tem nada. Vou voltar um pouquinho para cá, então, gente. Se eu acho algo... Também não tem nada, né? É, realmente... Está complicado. Aqui me parece que possa ter algo. Vamos ver. O que é essa bola aqui, mano? Eu acho que essa bola só nos mata, né? Ah, temos uma fruta aqui. Endurião. O Yoyo pode comer essa fruta espinhosa para ganhar invencibilidade. Enquanto Endurião estiver ativo, Penny e Yoyo são invulneráveis a dano e não podem ser capturados pelos pinguins. Entendi, galera. Ah, saquei. Tá, mas então, pera lá. Então, são dois caminhos aqui, gente? Ai, agora eu estou vendendo à toa. Legal, Endurião. E vamos seguir por aqui, então? Quem sabe tenha uma peça de show para lá, né? Ah lá, tem uma peça de show mesmo no final desse caminho, galera. Boa, garoto. Boa. Então, a gente ia com Endurião aí. Desceu. Está faltando uma peça de show ainda. Mano, tomara que não tenha ficado para trás, cara. Beleza. Nossos chefes só usam ingredientes perigosos e comestíveis. Vamos lá, gente. Vamos lá. Ah. Eu sei que eu estou chegando no final da fase, viu? Vamos lá. Sinto que estou chegando no final da fase aqui, pessoal. E eu não sei para onde eu estou indo, mas me deu vontade. Não é para cá que está a última peça do show. Ah, já está faltando uma. Opa. Cancela. Não quis sair não, mano. O que é isso? Viagem. Viagem muito doida. Tá. Vou pular ali. Vamos derreter essa manteiguinha, né? Derrete a manteiguinha aí. Daqui a pouco a última peça está derretendo essa manteiguinha. Não foi dessa vez. Saltou. Galera, acabei de avistar. A última peça está aqui. Que delícia, meus amigos. Completamos a fase em 100%. Eu achei que é da zebra. Ai, que delícia. Que maravilha. Boa, garota. Saltou, hein? Ah, não dá para se mexer quando está aqui em cima, não. Está travadão. Eita, ela bateu a cabeça. Pum. Fim da cena. Conseguimos o bônus artista também. Ó. Partiu. Oxi, não foi a giradinha? Três estrelas chegando. Três estrelas chegando. Boa, garota. É isso, pessoal. Completamos aí. Sabores vulcânicos em 100%. Acho que não vai dar porque a gente perdeu 10 mil pontos por conta do game over, né? Que deu na fase. Vamos ver. Deu bom. Deu bom. Fazia um tempinho que eu não conseguia um cartão postal, pô. Boa demais, galera. Bora voltar para o menu. Pessoal, o vídeo de hoje é esse. Próximo vídeo. A gente faz a fase 3. Não sei o nome dela ainda, mas a gente conclui ela em 100% aqui também, beleza? Então deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito para continuar acompanhando. E a gente se vê na próxima. Valeu, um abraço. E até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí